Música Este tutorial vem na sequência de um anterior em que expliquei como é que a gente podia utilizar a ferramenta Rectangle Light que é esta que aqui está, que nos permitia definir um retângulo de luz no teto deste espaço e definindo este retângulo de luz nós tínhamos uma iluminação que eu vou aqui reproduzir através do render interativo do Vray para SketchUp e que nos permitia iluminar um espaço que até aí não tinha qualquer tipo de luz e que podíamos trabalhar dessa forma e eu agora vou utilizar outro espaço do SketchUp, portanto eu tinha aqui este espaço que era o espaço da cozinha e agora vou-me voltar aqui para outro espaço que é o espaço da sala de estar, portanto desta mesma habitação vou ligar aqui o render interativo para nós vermos as alterações todas neste espaço aqui e aqui está ele já a ser recriado simplesmente eu agora quero fazer outro tipo de demonstração que tem a ver com a utilização de imagens raster como fontes de iluminação, portanto até aqui utilizamos apenas cores como fontes de iluminação portanto criou-me este retângulo de luz que tinha uma determinada cor que nós vimos como é que se afinava vamos dizer-lhe assim e agora vamos ver como é que nós podemos criar a iluminação a partir de uma imagem raster nomeadamente através da projeção de uma imagem nesta televisão portanto e vermos a luz dessa mesma televisão projetada nos sofás que estão em frente eu para ver esse efeito vou começar por desligar a iluminação do teto da sala portanto se eu estiver no assets editor vem aqui este ícone de uma lâmpada e ele aparece-me aqui a iluminação do teto da sala foi assim que eu lhe chamei e aparece aqui a luz solar portanto eu venho aqui a iluminação do teto da sala e carrego aqui para desligá-la portanto ela fica desativada imediatamente aqui no meu render interativo ele vai desaparecer portanto vai ficar tudo às escuras vamos desligar o render interativo só por uns momentos e vamos fechar esta janela e aqui vamos fechar isto e então o que eu pretendo? eu pretendo então projetar uma imagem nesta televisão de modo a que ela projete iluminação para a sala para isso eu vou muito basicamente como fiz a outra vez criar um retângulo de luz utilizando dois pontos de referência na própria televisão portanto o primeiro e o segundo vou só visualizar um bocadinho de lado para ver se a seta realmente está a apontar aqui para a frente está sim senhor senão ia ter que inverter a visualização portanto vamos por aqui na cena 2 e agora eu pretendo utilizar esta peça como fonte de iluminação portanto aquele retângulo de luz como fonte de iluminação ele já me aparece aqui listado então eu vou clicar aqui vou fazer duplo clique sobre ele e vou-lhe chamar televisão e vamos fazer aqui um render interativo para ver o que é que sucede à nossa televisão portanto para ver qual é o efeito que aquele retângulo de luz produz então neste espaço onde nós temos os sofás portanto como podem ver ele fica praticamente tudo às escuras na mesma vamos aumentar a intensidade desta luz talvez um bocadinho e ver a diferença no espaço a luz também está toda concentrada ali naquela zona e eu vou ter que através da opção Directionality vou aumentar este valor e ele passa-me a projetar a iluminação já mais à frente portanto eu já começo a ver os meus sofás iluminados e eu vou voltar a pô-lo a zero como estava anteriormente para depois percebermos aquilo que vai acontecer a seguir e então o que é que eu vou fazer portanto eu agora aqui no campo Color Texture eu podia aqui definir a cor da iluminação portanto como eu fiz no outro tutorial mas se repararem aqui do meu lado direito aparece aqui um pequeno quadrado em xadrez que diz Texture Slot eu clico aqui e tenho aqui entre várias opções uma opção que se chama bitmap se eu selecionar a opção bitmap eu posso ir ao meu disco buscar uma imagem raster que vou utilizar como fonte de iluminação portanto eu vou escolher esta imagem portanto é uma imagem eu vou só aqui abri-la é uma imagem de uma renderização 3D feita num outro software que comercializamos para cozinhas que é o KD Max podem vê-lo aqui e faço abrir e aparentemente nada acontece aqui neste espaço porque porque se eu selecionar a luz eu verificamos que é afinal a luz que está neste momento definida mas se eu ativar agora esta plica que aqui está do lado direito que quase que nem se vê agora sim reparem que há aqui tons da imagem que aparecem definidos e a nossa imagem já aparece ali projetada na televisão simplesmente não está a iluminar devidamente o espaço em frente e então aqui é que vamos ter que pôr em ação a tal funcionalidade Directionality vamos pô-lo entre os 70% e os 80% 0,8% vamos pô-lo assim e então aí sim já começamos a ter uma noção portanto da projeção da iluminação vinda da televisão portanto não se faz claro que não é uma luz muito intensa nem podia ser nem é-se o propósito claro que depois vamos ter que iluminar novamente o teto da sala se quisermos ver a sala em todo o seu esplendor portanto vamos pô-lo aqui outra vez na televisão agora uma chamada de atenção para alguma das opções uma das opções que não podemos ativar é a opção Invisible porque se não vamos pura e simplesmente ver a iluminação projetada nos sofás mas não vamos ver a imagem raster na televisão portanto projetada e aí perdemos o efeito pretendido que é o efeito da televisão a projetar a sua iluminação nas restantes paredes também não faz sentido neste caso utilizar a opção Double Sided porque não queremos iluminar para trás não é? as shadows obviamente que fica ativada e a partir daqui temos então uma televisão que nos está a iluminar também aquele espaço portanto a criar um efeito de iluminação e agora se quisermos agora sim podemos reativar a iluminação do teto da sala e já temos o efeito cruzado entre as duas iluminações portanto já temos uma imagem criada vou se calhar aqui nas características nas opções nos settings aumentar um bocadinho a qualidade para conseguirem ver melhor embora vá demorar um bocadinho mais tempo a fazer o render e deste modo temos uma televisão já com uma iluminação minimamente realista claro que ainda não temos materiais devidamente formatados neste ecrã mas já começamos a ter algum nível de realismo portanto na nossa cena e a conseguir visualizar de alguma forma algum realismo portanto no V-Ray para o SketchUp Música 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 Música